Bezerra da Silva! O sofrimento cruel do nosso dia-a-dia Tratando, quero amenizar O sofrimento cruel do nosso dia-a-dia O som é duro na guerra Não é conversa que rosa É uma bandeira de luta Na vida da obra viada Sou portavó de poetas Ninguém dá chances assim como eu Uns tem da favela, outros da bachada Com esses talentos meu samba beceu Tem aqueles que não gostam Sempre tão que rica Mas ninguém responde a verdade Só quem é bom é que frica O samba é duro na guerra Não é conversa que rosa É uma bandeira de luta Na vida da obra viada Falo a língua de um povo O que me ajudou a chegar onde estou Eles compram meus discos Cantam meus versos E assim vou mais perto do que sou O que morreu a minha vida O que me deve ser demagogia Cantando, tento amenizar O sofrimento cruel do nosso dia-a-dia Cantando, tento amenizar O sofrimento cruel do nosso dia-a-dia O samba é duro na queda-a-dia Não é conversa que rosa É uma bandeira de luta Na vida da obra viada E o samba é duro na queda-a-dia E o samba é duro na queda-a-dia Não é conversa que rosa É uma bandeira de luta Na vida da rapaziada O samba é duro na queda-a-dia Não é conversa que rosa É uma bandeira de luta Na vida da rapaziada E o samba é duro na queda-a-dia E não é conversa que rosa Ele é uma bandeira de luta Na vida da rapaziada Caraca Ele é duro na queda-a-dia Brincadeira Malandragem, 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 vamos nós Vamos nós, malandragem dá um tempo Em dia 14 na Rocinha Na Rocinha, vamos lá Valeu, meu irmão Cuidado pra não dar uma olhada Quando o samba é da liga Tem o corpo com toda a rosa Vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora Ele se segura, malandro Pra fazer a cabeça tem hora Se segura, malandro Pra fazer a cabeça tem hora É, você não está vendo Que a boca me dá assim de corujão E dentro de seta a deitar Todos eles a vida entregar os irmãos Malandragem dá um tempo Você é safado e sujeira e bora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora É, você se não é malandro Pra fazer a cabeça tem hora É, você se não é malandro É, você se não é malandro Pra fazer a cabeça tem hora É que o 12 ou do um foi afastado O 16 e o 12 no lugar Viu e uma boluca de espécie mais Deu mole e o bicho pegou Quantos homens da alegria Foram corretor da hora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora Se sigura, malandro Pra fazer a cabeça tem hora É, você se não é malandro Pra fazer a cabeça tem hora Se sigura, malandro Se sigura, malandro Pra fazer a cabeça tem hora Aí, aí, aí Vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora Por quê? Se sigura, malandro Pra fazer a cabeça tem hora Ó, ficou lado bagulho Se sigura, malandro Pra fazer a cabeça tem hora Eu vou apertar Mas não vou acender a mim Mas não vou acender a mim Aí, tudo bem, né? Eita, nós! Obrigada! Tô honradíssima com o Boné, Bezerra Obrigada pela visita Essa música, o Barão Vermelho regravou, né? Como você sabe, já foi um sucesso E eu passo uma participação